Aqui é outra alternativa, pegaram ele por trás. Olha a foto do Palmeiras, Jorginho vai bater, hein? Todo mundo como o Papai Noel na bavela do Santos de 3, Jorginho. Olho no lance, é do Palmeiras! Confira comigo no Reflow! Cá, 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 careca! Oh, perdão, perdão, perdão! Eu fiquei tão entusiasmado! Queria tanto que o careca fizesse um gol no sério! Oh, 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 Toninho! Confira comigo no Replay! Oh, José Luiz da Sena! Palmeiras na frente do Santos, 1x0! O que é que só você viu? Não foi bem o que eu vi, foi o que eu não entendi, Silvio. A defesa do Peixe ficou todinha parada, pedindo não sei o quê, esperando não sei o quê. E, de repente, o Torinho estava livre para fazer o gol de número 349 desse campeonato. Eu posso traduzir para você, da Tena e para o telespectador que está em casa, o que aconteceu. A palavra código foi dita por alguém da defesa e quem não é do ramo, infelizmente, ficou atrás e deu condição ao ataque do Palmeiras. Deu condição ao Toninho de fazer o gol. Resultado sumamente importante para o time do Parque Antártico. Amém! 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 Amém!